Oi minhas amigas e amigos, hoje eu vou fazer mais uma receita. Hoje vai ser um bolo, um bolinho, que o nome dele é pega marido. Aí vai fazer metade da receita, ele é bem pequenininho. Vai dois ovos, uma xícara bem cheia de trigo, uma xícara de leite, meia caixa de leite condensado, duas colheres bem rasinhas de maisena, uma colher de manteiga e um leite de coco. Isso aqui o certo é fazer no liquidificador, mas eu vou fazer na batedeira. É, o certo era fazer no liquidificador. É, só bater tudo junto assim, ó. No final ele bate tudo igual, né? É? Faz o mesmo efeito. É. Esse bolo não vai fermento. Ele fica igual assim, um tipo de um pudim, fica muito gostoso. Bem diferente. Propaganda da só cocô. O que é que é fazer numa forma bem grande? Aí é só colocar... Que bom smarter! Outro Porque coloca o trigo, depois? Olha o leite. 찹an Acompanha, stabilindo. Tá me xidinha. Uma forma bem pequenininha essa aqui Dá pra ver o tamanho da forma? Dá, né? Dá Porque ele não cresce Porque ele não tem fermento Ele é tipo um... Ainda a forma é grande Pra entender, poderia ser um pouquinho menor Ele demora pra assar um pouquinho Uns 50 minutos, por aí assim Aí ficou a faca ou um palito Aí tá bom O bolo ficou pronto Eu peguei o resto, aquela meia lata Leite condensado que sobrou Coloquei um pouquinho de margarina Na pontinha de colher E coloquei 12 minutos no microondas Uma gema de ovo Se não quiser, não precisa Pode ser só o leite condensado Tá filmando eu Tá, se você gostou Deixa um joinha Vou partir pra ele sentar ali Olha quem tá aqui assistindo ao vó Oi Lívia, dá oi Oi Lívia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau